Meu parceiro Tirulipa, o Whindersson e o Grey Lançaram esse rixa que viagem, rapaz Se você não for, só você não vai Se você não for, só você não vai Eu vou tumbar, 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 eu vou tumbar Eu vou tumbar, eu vou tumbar, eu vou tumbar, eu vou tumbar Eu vou tumbar, eu vou tumbar, eu vou tumbar Eu vou tumbar, eu vou tumbar, eu vou tumbar Vem com o teu rio Se você não for, só você não vai 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 Se você não for, só você não vai